Começou por dar like nas fotos que ela publicava Mandou uma mensagem a dizer que lhe admirava Acrescentou que o desejo que sente por ele é antigo Só não são frentes porque ela atingiu 5 mil amigos Antes ela cureu para olhar as fotos Sentiu-se no céu por ser admirada por um moço Fofo, que qualquer moça pode se apaixonar Com posses, aí escreveu, vou te adicionar Em menos de 10 segundos, mil mensagens trocadas Elogios não faltaram, moça toda encantada Troca de nambas, hora de vídeo chamada encabulada Aceitou o convite para uma balada Dinheiro não é problema, venha com tuas amigas Sejam 3, 4 ou 5, eu estou sempre com os meus niggas Quem fosse é para miúdos, quer iselves ou piratas As contas serão pagas, haverá chuva de garrafas Amigas acionadas, vamos conhecer um bof Tem caros e casas, nem tem amigos ovos Saiu a pressada e nem disse para onde ia Moças preparadas para aproveitar o dia Chegaram ao local, uau, como estão no ponto Ela se comportava como se fosse o décimo encontro Deve ser por ter ouvido, sintam-se à vontade Sorte igual a essa é fruto da divindade Peçam o que quiser, pois a noite é uma criança A dica não é só beber, é também encher a pança E anoitecendo surge a troca de locais Desligam os telefones, hoje não é dia dos pais Chegaram às 15, já eram 23 Estavam longe de casa e no estado de embriaguez Só não tomava conta, nova ideia surgia Para as mulheres dormir, para os homens urgia Todavia, nenhuma deles sabia Que aquele lindo dia era de melancolia Meu tio tem uma quinta sem ninguém e com piscina Sem demora perguntou O que acham meninas? Tudo parecia um sonho, aquilo era um paraíso Damos viravam cornos numa noite sem juízo Fazia ouvidos cofones, nudez, sempre avisos Trocavam de parceiros sem usar preservativo 10 horas acordaram com ressaca e cansadas Para piorar estavam bem ovalizadas O moço e os amigos já tinham ido embora O guarda só falou, suas caiam fora Não tinham telefones nem dinheiro para chapa Quem poderia imaginar que um homem fofinho Um assalto em menos de 24 horas Tudo foi por água abaixo Como vou voltar para casa? Sendo que o papai é chato A cabeça é para pensar Eu ser o bremaestro Inventaram de imediato que sofreram um sequestro Dias passaram e achavam que está tudo bem É quando uma delas recebe mensagem de alguém Amiga, não é por malo, eu peço que entres no grupo Há coisas que circulam e eu recebi como eu puto Sem demoras ligou dados e caiu de trás Fotos e vídeos de sexo nas redes sociais Yeah, 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 yeah Nave-ya, 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 nave-ya Transcrição e Legendas Pedro Negri